Vamos apresentar, como tantas vezes fizemos um menino que vai ser batizado nos próximos dias Chama-se Pedro Luiz Hart Ele que foi o menino, está aqui ele É isso aí, vamos acolhê-lo como nosso futuro membro da comunidade Que hoje fez tanto bonito para nós Que o Senhor te abençoe e te livre de todos os males Que o Senhor te faz crescer a graça e alegria de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém